Bom dia, Renato Davi, homem, para de dizer palavrão com as pessoas, mas eu não tô nem aí não, tu pode dizer o que quiser comigo, eu não ligo não, mas um cidadão, um homem de caráter, de moral, da Itapuó, como o Aloysio Vera, tu dizer aqueles palavrão com o homem, tomando cerveja e filmando, dizendo aquele maior palavrão com o homem, é um homem de caráter, de moral, de respeito, eu acho que já é até avô, o Aloysio Vera, tu dizendo palavrão com o homem, uns palavrão daquele aí que eu não vou nem citar, lá, disse, tanto nome feio que o caboclo é do Benedito Coringa, esses povos, quando acabar a política, vai dizer nome com quem, porque só tem mais uma, essa semana e a outra, e aí, tu é um doente, para com essas coisas e dizer não, tu pode xingar eu, o que tu quiser, eu não ligo não, porque eu nunca disse nome com ninguém não, eu sei fazer vídeo, nunca disse palavrão com ninguém, agora tu, eu fiquei chocado, os palavrão tu disse com o Aloysio Vera da Serra, isso daí não se faz não, eu acho que tu é doente, não é não? E valeu galera aí, tá Poxarac, é o bairro do Aloysio, show papai, bom dia a todos!